Gente, paz do Senhor a todos, tá eu, Matheus, aqui. A gente queria louvor, louvor, que o Senhor teria alma de me treinar. A gente vai cantar junto, adorar junto. Espero que vocês gostem. Estou sem força pra te servir. Me sinto fraco, perdendo a fé. O mundo grita, tentando me parar. Às vezes penso que o Senhor me esqueceu. Mas olha só. No silêncio do meu pai, eu sei que a tua voz me chama, que a tua voz me chama. Escuta um falho, tu me aceita como sou, mas sei que tu me amas. Seja como julgar, a palestra, a palestra. A promessa, sei, não vai falhar. Mesmo que pareça demorar. A ilha está no pé, eu vou crescer em pé. Gente, eu posso não olhar. A promessa, sei, não vai falhar. Mesmo que pareça demorar. A ilha está no pé, eu vou crescer em pé. Em ti eu posso confiar. Oh, 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 oh. Em ti eu posso confiar. A ilha está de pé. Oh, 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 oh. Estou sem força pra te ser o meu pai. Me sinto fraco, perdendo a fé. O mundo me está tentando me parar. As vezes penso que o Senhor me esqueceu. O silêncio do meu quarto, eu sei que a tua voz me chama. E a tua voz me chama. Mesmo que o mundo me falha, a minha cita é como eu sou. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. A promessa, sei, não vai falhar. Mesmo que pareça demorar. A ilha está no pé, eu vou crescer em pé. Em ti eu posso confiar. A promessa, sei, não vai falhar. Mesmo que pareça demorar. A ilha está no pé, eu vou crescer em pé. Em ti eu posso confiar. A promessa ainda está no pé. E ela não vai. Deus abençoe a todos.